E fecho o Jornal da Noite de hoje. Ao som do Todo Mundo Canta, Eliana Rosa de São Vicente venceu o concurso que aconteceu no domingo à noite no Mindelo. Aos 17 anos, Eliana Rosa conquista a finalíssima do concurso Todo Mundo Canta com plena participação das ilhas. A candidata de São Vicente, que é natural de Santo Antão, convenceu o jurado ao interpretar uma morna de beleza e uma coladeira de Norberto Tavares. Arrecadou 547 pontos, com uma vantagem de 18 sobre a 2ª classificada, Vanice da Luz, da Ilha do Sal. O 3º lugar foi arrebatado por Edvânia Dias, da Ilha do Maio. E agora, me temer aquela cabezinha, que é a beça, mas se depender de mim, pegar mais a fundo da música, pegar a força e fazer mais e mais, para orgulhar não só São Sino, mas também Cabo Verde. E o que é que o jurado, o que é que o jurado dizia? Por acaso, eles têm toda a razão. Às vezes, e não só os jurados estão a dizer, mas os amigos já dizem que é muito eufórica. Intensa, quer dizer, regular um bocadinho de nada. Exatamente, é demais. O concurso nacional foi organizado pela Multieventos, a promotora da final regional do TMC em São Vicente. É a segunda experiência em finais nacionais, um investimento marcado pela falta de patrocínios. Eu não tinha visível ele cinco anos atrás, mas não ficava cheio de dificuldade, muita dívida, me cantava, consegui livrar dele, o que prejudicava a sua situação. Pronto, como não ficava sempre muitas pessoas na ilha também, dizia que gostava de participar da TMC, é só não pegar, não entendi coragem, não realizá-lo. A vencedora recebe um prémio de 50 mil escudos, uma viagem interilhas e a gravação de um single.